Em coletiva imprensa, esta manhã o arcebispo Dom Luiz Soares Vieira confirmou sua saída da Arquidiocese de Manaus e lançou a campanha Natal Sem Fome da Igreja Católica. Após 20 anos à frente da Arquidiocese de Manaus, o arcebispo Dom Luiz Soares Vieira, que teve de renunciar ao cargo devido à idade, se prepara para deixar o comando da Igreja Católica na capital. Manaus para mim foi uma escola e eu queria agradecer bastante a vocês todos por tudo isso. No mês que vem, Dom Luiz celebra a última missa como arcebispo de Manaus. A partir de 2013, quem assume a Arquidiocese de Manaus é Dom Sérgio Castriani, nomeado pelo Papa Bento XVI. Dia 23 de fevereiro será a posse de Dom Sérgio como arcebispo de Manaus e no dia 17 nós vamos ter então a minha despedida, a missa de despedida. Mas eu vou ficar aí até a posse do novo arcebispo porque na cerimônia eu tenho de entregar o cajado para ele. O próximo arcebispo de Manaus é natural do interior de São Paulo e há 34 anos se dedica à vida religiosa. Boa parte desse trabalho realizado na Amazônia, onde chegou em 1979. Há 14 anos, Dom Sérgio atuava como bispo no município de Tefé e agora se prepara para mais um desafio. Eu estava em visita pastoral, na paleta de Caralari, no Rio de Janeiro, quando eu recebi a notícia, o convite, em aquele contexto de missão e de vida comunitária. Eu rejei muito, pensei muito, eu e assim, na confiança em Deus, mas também confiando nas pessoas que fazem parte da igreja, que são a igreja. Uma gratidão muito grande também no coração, pela confiança representada em mim e uma vontade imensa de continuar trabalhando na sua vida missionária, pelo reino de Deus e pela igreja. Durante a coletiva, o arcebispo Dom Luís Soares Vieira divulgou também a campanha Natal Sem Fome, coordenada pela comunidade católica. Quem quiser ajudar pode levar donativos a qualquer igreja católica. A ideia é levar para as famílias, as paróquias têm os cadastros já e vão atualizando e tentam atingir realmente as famílias que necessitam. Então, nas vésperas de Natal, as pessoas vão levar e vão com um gesto de fraternidade, vão dizer lá, olha, nós somos irmãos e como irmãos, eles dizem que vocês tenham um bom Natal. Foram diplomados na noite de ontem o prefeito eleito do PSB, Nilson Cavalcante, o vice e também os 11 vereadores que assumem a partir do ano que vem a Câmara de Presidente Figueiredo. Durante a solenidade realizada no auditório do IFAM, o diretor do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, Henrique Levy, anunciou que os municípios de Presidente Figueiredo e também Rio Preto da Eva foram escolhidos para receber já nas próximas eleições o projeto piloto do voto biométrico. O que é descartável para muitas pessoas está gerando lucro para um grupo de cooperados aqui da capital. E a iniciativa não está apenas ajudando na limpeza da cidade, já que boa parte desse material que pode ser reciclado também é transformado em novos produtos que também geram renda. Maria do Carmo sofreu um acidente há 13 anos. Desde então, impossibilitada de voltar ao trabalho, começou a catar latinhas e o trabalho simplório lhe rendeu um bom lucro. Hoje, ela e um grupo de amigos formam uma cooperativa. Nós escolhemos latinha, pet, papelão, jornal, revista, papel de gráfica, o que nós trabalhamos. Hoje, 15 pessoas trabalham na cooperativa e é aqui que é feita a triagem de todo o material que é recolhido na rua e que é trazido por outras pessoas. Só de papelão chega por dia cerca de 500 quilos. Além do benefício ambiental de retirar o lixo das ruas e até evitar que produtos que podem ser reciclados sejam mais um volume no aterro, o trabalho desses catadores ajuda na renda da família. Sueli, que começou juntando algumas garrafas pet, hoje ganha dinheiro com isso. Hoje em dia, meu trabalho mesmo que eu estou fazendo no momento é coletar latinha no centro e garrafa pet, né? Eu coleto na seca, eu vou para o centro juntar limpo e na cheia eu coleto na cana, no garapé, para debaixo das casas. Pelo menos eu estou ajudando a limpar o garapé, né? O trabalho desses catadores cresceu e agora eles também contam com o apoio de moradores e da igreja católica, que cedeu um espaço para armazenar o material que pode ser reciclado. Outra parte do material é trazido para um galpão aqui no bairro Japiim, onde é feito o reaproveitamento. Com a garrafa pet, elas fazem bancos, puf e dá até para decorar a casa. Aqui nós fazemos reaproveitamento, né? Assim, tipo o banner que a gente usa para as secolas de retornáveis, a gente vende na comunidade mesmo. Os aventais também, né? A gente fazemos também de banner, porta-caneta, porta-lab também a gente faz aqui. E a gente trabalha assim, fazendo a campanha. Campanha no dia das crianças, campanha no dia dos pais. A gente faz para eles trazerem material para a gente e a gente dá o retorno, uma festinha, um brinquedo, umas coisas. Parte do produto separado aqui também é vendido para grandes fábricas. Aqui dentro nós fazemos atreais. Nós trazemos, as pessoas telefonam para a gente buscar o material, a gente vai buscar e faz atreais e manda para as fábricas. O trabalho desse grupo de pessoas, que começou como um chamado bico, hoje sustenta muitas famílias. Para esse economista, a geração de renda associada à sustentabilidade poderia ser mais incentivado no Estado. Porque a reciclagem, sim, ela gera tanto renda, como empregos. Empregos, sim, como uma classe, que estaria fora do mercado de trabalho. Fora do mercado de trabalho, sim, mas com o trabalho da cooperativa, elas poderiam readquirir renda e voltar à atividade econômica. A Secretaria de Educação do Estado premiou esta manhã 248 escolas públicas da capital e também do interior, que se destacaram no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e também no IDEAM. Os prêmios variam entre 20 e 50 mil reais. Ao todo foram premiadas 112 escolas da capital e 136 do interior do Estado, que juntas receberam cerca de 19 milhões de reais em prêmios. Parte deste valor será destinado para o 13º, 14º e 15º salários, que serão concedidos aos professores das escolas que atingiram as metas estabelecidas pelo governo do Amazonas. E eu espero que com isso as outras escolas também se esforcem bastante para que a gente consiga os índices necessários para que a gente possa crescer cada vez mais no IDEB brasileiro. Uma das unidades de ensino que se destacou em Manaus foi a Escola de Tempo Integral Helena de Araújo, que obteve média 7 no IDEB. Para 2013 nós vamos implementar projetos na escola para melhorar mais ainda o ensino aprendizado dos nossos alunos. Já em Manacapuru foram cinco escolas premiadas. Nós estamos hoje com uma felicidade tremenda de estarmos juntos. E com certeza no ano de 2013 muitos resultados virão. E com isso melhorou bastante. Vários alunos estão passando para os vestibulares das universidades. Nós estamos felizes com os nossos resultados. Segundo o governador Omar Azins, uma das metas para o ano que vem é distribuir tablets para os alunos que estejam no último ano do ensino médio, com o objetivo de melhorar o aprendizado na preparação para o vestibular. No ano passado e esse ano nós distribuímos para todos os professores notebook, tanto para o Estado, professores do Estado, como também no interior, os professores tiveram acesso a essa ferramenta. O ano que vem o nosso objetivo é que alunos que estejam no último ano do ensino médio tem um iPad para que eles possam ter uma qualificação melhor e possam prestar o vestibular e com isso possa dar uma melhoria na sua qualidade de ensino. A partir do próximo sábado, o acesso de veículos na Orla do Rio Negro será fechado para início das obras do Prozamin. Os detalhes com Tamir Esclé. A partir desse sábado, dia 15, o acesso a carros na Orla do Rio Negro, no São Raimundo, vai ser fechado. A interdição é por conta de uma obra do Prozamin. Frank Lima, coordenador desse Prozamin, como é que vai funcionar essa obra? Qual o produto final? É, como você já falou bem, nós a partir do dia 15, quer dizer, sábado, próximo, nós vamos interditar a via para a movimentação de carros, porque nós vamos efetivamente iniciar as obras. As obras vão compreender a parte de reassentamento pessoal e mais, a parte de todo saneamento e urbanização de toda aquela área. Nós vamos aproveitar a oportunidade também, fazer uma melhoria em termos de passarela, em termos de acesso, para que as pessoas possam ter alguma saída, quer dizer, para onde sair, para onde ir. Então, nós vamos fazer essas passarelas e eu tenho a impressão que vai dar tudo certo. E as famílias que moravam naquele lugar já foram recolocadas? Não, elas serão reassentadas, então logo a gente efetivamente dê o ponto inicial da partida. As suas famílias vão ser reassentadas dentro do programa do Prozamin. E a obra vai ser entregue quando? A obra deverá ser entregue em fevereiro de 2014. Tá certo, muito obrigada. Tamir Esclare para o Bande Cidade. No próximo bloco do Bande Cidade, quem já está pensando na ceia das festas de fim de ano, tem uma boa oportunidade de economia na hora de comprar o bacalhau da Amazônia. E veja também a tradição de um dos maiores símbolos do Natal, os presépios, que também fazem parte da decoração em casas e ruas. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.